olá a todos pessoal nesse vídeo de hoje eu tô apresentando para vocês um assunto interessante um assunto diferente eu vou falar do linux é eu não sou somente um usuário windows eu também utilizo linux eu utilizo linux mas no meu caso aqui tem um foco mais específico que eu uso dos meus equipamentos mais antigos porque ele tem se comportado muito melhor nessas máquinas na interação com o hardware do que o próprio windows então eu tinha um notebook de 2006 que eu vendi que eu tava usando o ubuntu nele é eu tenho eu adquiri recentemente um del latitude optiflex é perdão um del latitude de 630 de 2008 que eu coloquei o open suze eu também já usei o open suze em outros notebooks então eu tenho né de vez em quando eu utilizo linux também não é não é só o windows e eu tenho dado essa finalidade para o linux vira e mexe eu acabo colocando também no meu desktop eu gosto muito do visual do open suze gosto muito do estilo do open suze tanto é que eu acabei colocando ele no meu desktop também eu quero tá falando nesse vídeo aqui apresentando para vocês um pouco desse mundo e tá falando para vocês também a respeito do assunto só que eu vou abordar nesse vídeo de uma forma bem bem comum mais focado para o usuário leigo que eu acho que é importante fazer esse vídeo é usar o linux é bom o linux é bom ele nos tempos pra cá melhorou demais né o linux melhorou demais assim a interface enfim né ele tá bem mais usual do que é no passado né o linux ele já vem bem completo a gente trouxe mais mais famosas costumam vim bem completas né ele tem uma interface mais intuitiva essa interface aqui do open suze por exemplo a interface do kde tá que ela lembra bastante a interface do windows então o usuário acaba não tendo tanta dificuldade em se familiarizar porque a aparência é a mesma aparência é a mesma tá bem mais fácil hoje em dia também você tem aplicativos né você adquirir aplicativos para o linux tá pra você poder utilizar ele por si só quando instala já vem bem completinho mas vale ressaltar pessoal que nem tudo é mar porque é de rosa tá certo vamos lá o linux já vem com o programa de edição de imagem que é o gimp o linux já vem que é com vou botar aqui pra vocês vai vem com o programa de edição de imagem que é o gimp tá vamos começar por partes ele é bacana pra editar mas não se compara o photoshop pra quem tá habituado a trabalhar com photoshop porque se falou em edição de imagem fotografia qualquer coisa dessa natureza se falou em photoshop não se falou em gimp o gimp é uma alternativa tá então essa aqui é a interface do gimp vocês estão vendo aí ó negócio foi parado lá de lá outro e platicar essa aqui é a interface do gimp totalmente diferente da do photoshop então quem tá habituado a conviver com edição de imagem profissional precisa do photoshop vai sentir uma diferença tremenda e isso e isso acaba fazendo o que isso gera é isso gera perda de tempo porque a pessoa vai ter que aprender a mexer com essa ferramenta aqui vai ter que aprender a se virar com essa ferramenta tá certo é tem suíte office também já vem com a suíte um suíte pacote office que é a suíte de escritório que essa aqui que vocês estão vendo vem um programa de fazer apresentação de slides vem um programa para desenvolvimento de banco de dados editor de texto planilha eletrônica né é programa de desenho tá esse programa de desenho aqui ele é uma versão digamos assim é é uma alternativa ao corel draw mas também não é a mesma coisa quem precisa de quem trabalha com um vetor quem trabalha com na parte de produção visual precisa do corel draw não vai resolver o livre office draw isso aqui é um quebra galho isso aqui não vai resolver estou sendo sincero e honesto ok nós precisamos ser assim porque é o seguinte enquanto não mudarem a mentalidade das empresas de que se o linux para ele poder se tornar tão usual quanto o windows é preciso que os grandes fabricantes de software desenvolvedores de software também desenvolva versões para o linux né já acontece em alguns casos mas são poucos você vai ter essa distância muito grande para o usuário comum tá aí você tem aqui ó no pacote suíte de escritório você tem para que moveu não sei o que você tem aqui é o editor de texto tá tá livre office open office é estar off br office tá tudo farinha na mesma panela são suítes do office que que eles lêem eles têm fazem leitura dos de arquivos do do pacote office da microsoft mas eles têm uma extensão de arquivo própria tá deles mesmos que a padrão você consegue mas por exemplo por exemplo um arquivo editado no hoje que é no open office quer ver toda a formatação vou mostrar pra vocês aqui vou abrir um arquivo no word aqui e vai ver o mesmo arquivo no office tá deixa eu pegar aqui aqui o arquivo qualquer aqui a gente vê que documentos a gente pegou arquivo no word qualquer aqui deixa eu ver aqui é eu vou pegar esse doc aqui vou abrir aqui deixa eu ver se esse doc não sei que só arquivo texto é não quebrou tanto deixa eu ver um outro aqui pessoal para poder que possa exemplificar melhor é deixa eu ver a pasta aqui fr que deve ter deixa eu ver se tem algum artigo do algum artigo que tem imagens tabela essas coisas é é o open office já ele já substitui bastante mas há uma diferença assim tá vou mostrar para vocês há uma diferença assim eu vou pegar aqui e vou abrir aqui o office é bom deixa eu deixar aqui para poder rodar tem coisa aí deve se perguntar ah mas tem como rodar office no linux tem tá hoje em dia você tem uma facilidade maior com uma facilidade maior rodar programas windows no linux não são todos mas você roda já uma uma grande quantidade de programas dá para você rodar switch office sim você consegue rodar só pessoal que vocês precisam entender o seguinte é tudo feito na base da gambiarra então a funcionalidade dos programas é discutível você não pode ter garantia de que o office vai funcionar perfeitamente numa descrição linux é a todo momento acerto mais que funcione bem no mundo por mais que funcione bem é para muitas algumas pessoas isso não é via de regra tá porque é tudo feito na base da gambiarra eu até hoje procurei aqui no google e não achei ninguém que tivesse conseguido instalar o office 2013 no linux tá em qualquer linux então vale a pena aí se alguém souber deixa a dica aí mas eu não vi então por exemplo o office 2013 já não funciona a sorte pessoal é que desde o office 2007 o padrão dos arquivos são os mesmos só mudou um pouco a interface houve uma melhora na interface no ribbon e tal e só essas coisas não mudou muito não então é do 2007 e 2010 2003 são basicamente o mesmo padrão de office a mesma essência de office aí você não tem problema hoje para o linux o office que melhor funciona no linux tá é o que melhor funciona no linux porque primeiro porque ele tem serial ele não precisa de ativação ele ele tem um serial que você coloca no no início da instalação diferentemente do office 2010 e do 2013 e você consegue fazer ele funcionar sem problema não precisa de ativação né caso você não possa realmente adquirir uma versão oficial do office 2007 em 2010 você não tem né condições de adquirir uma licença o que melhor funciona no geral é o office 2007 né segundo que é o que se comporta melhor na gambiarra tá a gambiarra chamada de uai ela é ela é vamos dizer assim ela é assim conhecida denominada uai tá mas falando abertamente sendo honesto sendo muito honesto o que que o linux não passa de ou não passa de um vídeo não passa de gambiarra rodar o programa Windows e ponto e ponto precisamos ser sensato quem entende um pouco mais as coisas quem é usuário sabe disso e não adianta a linha que nos comentários dizer que eu tô falando bobagem porque você sabe disso é melhor admitir a verdade porque é muito melhor você mostrar a realidade dos fatos é que a pessoa use a gostei mesmo sabendo de como que é esse mundo eu gostei Estou afim de aprender Como é o meu caso Você vai e faz Você está sabendo aonde você está Indo se meter Do que ficar defendendo essa coisa Porque é livre, porque não tem que pagar Porque é isso, porque é aquilo Mas não é bem assim Não é porque o negócio é distribuído aí na internet Que você pega por aí Sem custo Que você não vai precisar entender Do que você está fazendo É bem diferente do que lidar com o Windows Vamos ser honestos Instalar o programa Windows no Linux É por meio de gambiarra Você tem o Play on Linux No caso de algumas distribuições Como no caso do Ubuntu Que permite que facilite Um pouco mais você lidar com essa gambiarra Na instalação dos programas Mas mesmo assim É impossível Você dar certeza De que qualquer programa vai rodar direito Tá certo Então vamos lá É... Eu vou abrir aqui pra vocês agora Tá aqui o I Eu vou abrir aqui O Office 2007 Que é o que melhor instala aqui Tá... Tá... Vou pegar aqui, ó O 2007 Vou abrir ele aqui Mesmo assim, pessoal Ainda assim a instabilidade É... É... Existente Tá aqui, ó Olhem a diferença Do... Dos dois programas, ó Então os dois abertos aqui Tá vendo? Olha a diferença O Word ele é muito mais completo Então pra quem precisa De uma suite de escritório Completa Pro dia a dia É Office Da Microsoft Office Não tem outro Tem empresas que estão adotando políticas, né De tá utilizando Tá incentivando a migração Pra BR Office Pra Libre Office E etc Mas... É Open Office E tal Mas... O Padrão hoje é Office É Office da Microsoft Tá... Então... Tá aí a diferença É muito grande Vou abrir aqui O mesmo arquivo Que eu abri Deixa eu pegar aqui O mesmo arquivo aqui Vou abrir pra vocês Verem a diferença É... Deixa eu vir aqui Eu preciso achar As unidades aqui Antes de... Sair abrindo Deixa eu ver Qual é a unidade Que diz respeito Não Ah... Não O ruim de fazer gambiarra É isso Tá vendo Eu... Eu... Tô precisando acessar Minhas unidades de disco E não estou conseguindo Acho que agora eu consegui A unidade Z então A unidade do Linux A unidade C é do coisa Deixa eu fazer o seguinte Então Deixa eu ver aqui É... Eu vou copiar Isso aí Vou salvar esse arquivo aqui Deixa eu salvar como Salvar como Deixa eu ver se eu consigo Botar de documento Aqui ó Ele tem um Tá vendo A linha OpenOffice Tem um Um padrão De arquivo específico É o ODF Deixa eu pegar aqui Salvar aqui em Word Microsoft Word Tá Vou salvar isso aqui Que é o formato Doc Deixa eu vir aqui Escolher aqui Pasta do usuário Documentos Vou salvar aqui Ah... Utilizo o formato Microsoft Beleza Vou salvar aqui Salvei Agora eu acho que eu consigo Abre Isso Tá aqui Vou abrir aqui Veja uma diferença Não tá tanta diferença Assim Porque o arquivo Tem pouca formatação Mas se eu pegar um arquivo Com muita formatação Feito no Word Eu vou ter uma diferença Gritante Tá Quando eu for abrir ele No No LibreOffice Pode ver aqui Que dá assim Uma certa diferença Não tanta Mas dá Ok Então tá aí O Excel Por exemplo Vamos abrir aqui Vou fechar aqui O Word Vamos abrir aqui O Excel Vou pegar aqui O Office Cadê aplicativos Office Programas Office Vamos pegar aqui Microsoft Excel Aí ó Tá vendo Isso aqui Isso aqui também É por causa Tá vendo A gambiarra Nem sempre é funcional E outra Não adianta Só instalar o Office 2007 Pelo Aino Você tem que fazer Algumas configurações Se você não souber Que configurações Que tem que ser feita Não vai funcionar corretamente Eu não fiz ainda Eu vou ter que fazer Então Pode acontecer isso aqui Eu vou tentar inicializar O Excel Modo de segurança Mas eu quero ver Se ele funcionando Pronto Deixa eu ver aqui Bom Tá aqui o Excel Tá Eu vou fechar aqui Vou abrir aqui O programa de cálculo Deixa eu pegar aqui É aplicativos Escritórios Deixa eu pegar aqui A planilha Deixa eu Botar ela do lado de cá Pronto pessoal Apesar das semelhanças São meras semelhanças Tá O O O Excel tem muito mais fórmulas Do que O programa do Livre Office Calc E Muita gente reclama Né Eu vejo muito pela internet Que Há certa incompatibilidade De fórmulas Que não funcionam Então a planilha feita no Excel Muito complexa Ela não vai funcionar adequadamente No Livre Office Tá Vou fechar aqui Vou fechar aqui também É Então isso aqui É uma das questões De resto Vem reprodutor multimídia Você tem aqui O Amarok Pode acontecer em alguns casos De você não conseguir Reproduzir tudo Porque tem questões De codec E licença Tá O Windows já vem Com uma bagatela De codecs Então você roda Uma porrada de coisa No Windows Media Player Isso é muito Isso é muito É muito cômodo Para quem precisa De agilidade No Linux não Nem tudo vai rodar Você precisa Ficar baixando Paco de codec Você precisa Colocar uma série De coisas Tá certo É Aqui tá O Amarok Que é um reprodutor Padrão Que roda Rádio online Eu não consegui Fazer com que ele Rode PLS Tá E um problema Que eu tô precisando Resolver Tá Que ainda tem que resolver Eu não consegui Fazer ele rodar PLS Tipo Playlist Do Showcast Que roda No Inep No AIMP Tá Não funciona Consequentemente Eu não consigo Ouvir Rádios online Ele pede Para poder Baixar Um pacote Um codec E ele não consegue Baixar É Outra coisa Que tudo Que você vai Fazer no Linux Você precisa De estar Baixando coisas Tá Tudo que você For fazer Para atender Os seus anseios Você precisa De estar Baixando coisas E isso Às vezes Pode soar Muito complexo Para um usuário Comum Esses dias Eu tava lendo Um vídeo Feito Tava vendo Um vídeo Feito Pelo baixo Aqui Falando do Android Rodando em computadores Normais Notebooks PCs E tal E alguém Tava comentando Lá E botou Lá Sim Que o Windows É foda Se você Parar Para pensar O Windows Sim Ele é foda Porque mesmo Com a estabilidade Que ele tem Mesmo Com os problemas Que as vezes São de praxe De dar tela azul Dar não sei o que As vezes Mesmo com toda Todos esses pormenores De você precisar De ter um programa De antivírus De você precisar De isso Daquilo Mesmo com todos Esses pormenores Que você tem Do Windows Tá certo Ele funciona Muito bem E atende O seu dia a dia Você vai chegar ali Você vai abrir Os seus programas Você precisa De um negócio É fácil Conseguir Você precisa Das coisas É fácil Resolver Você ganha Tempo Tá O Windows Te poupa tempo Então ele é foda Ele é foda Sim Porque Para o Linux Ficar de acordo Com os anseios Que você vai precisar Você precisa Primeiro Ter conhecimento E tempo Para deixar ele De acordo Com o que você necessita Segundo Que se você Não tem conhecimento E você Ah eu quero implantar No meu pequeno negócio Por causa de questão De licença Beleza Você precisa De pagar Para alguém Que tenha Esse tempo E esse conhecimento Para poder Deixar a coisa Do jeito Que você necessita Então A gente precisa Parar E analisar Cada coisa O Linux É bom É bom Sim Ele funciona Muito bem Ele é muito rápido Eu adoro A forma Como ele interage Com o hardware Principalmente Mais antigos Tá Porque ele dá Vida nova Para esses notebooks De 5, 6, 7, 8 anos Para trás De 2006 E diante Esses hardware Assim Que já Com os windows Mais atuais Por exemplo Não funcionam tão bem Você vê Que você fica Com um visual Bacana Você fica Com um sistema Bem estável Que não dá problema Não trava Funciona muito bem Mas é preciso Ponderar Essas coisas Dá para rodar Jogo no Linux Dá sim Tem muita gente Que roda Mas é preciso Entender o seguinte Isso aqui é para quem gosta De mexer E aprender coisas novas O Linux Basicamente é isso Você vê aqui Está um visual bacana Eu configurei o OpenSource Para ficar do jeito Que eu quero Está no meu notebook Está mais configurado ainda Porque Lá eu já estou usando Há algum tempo Agora eu coloquei Ele no meu computador Aqui Mas eu particularmente Estou enfrentando Dois problemas Aqui Que eu estou precisando Resolver Que podem definir A permanência Do Linux Nos meus computadores Ou não No notebook Del Qual é o problema Que eu estou enfrentando O notebook Del possui Uma placa de rede Wireless Broadcom 4311 Tá E eu descobri Da pior maneira Que foi Ao instalar Distrius Linux Ubuntu Mint OpenSource Que é o que está lá atual De que o Linux Não Reconhece Ela nativamente Tá Então Tomar cuidado Ao dizer Para as pessoas E Quando você vê Alguém falando Que Linux Reconhece De um tudo Não Não Reconhece De um tudo Vejam Que coisa irônica A placa de rede Funciona no Windows Perfeitamente Eu tirei o Windows Botei o Linux Eu estou tendo Que usar um token USB No Dell A placa de rede Funciona Perfeitamente Ok Perfeitamente Mas no Linux Não Eu já tentei Tudo Quando foi Tutorial Que eu tenho Encontrado Na internet Para poder Lidar com as Placas de rede Broadcom 43X 4311 4312 E por aí Segue Tá E não Tenho obtido Exito Tem que baixar Que é Firmware Tem que fazer Um monte de coisa Eu fico pensando Um usuário Leigo Que resolve Botar Linux Ou que pega Uma máquina Dessa Com Linux Vai Ele vai Ele vai perder Um tempo Do caramba Vai ficar Que nem cachorro Correndo atrás Do rabo Essa Que é a grande Verdade Tá Outro problema Que eu estou Enfrentando Com Linux Que agora Tem a ver Com meu desktop Que é o seguinte Eu gosto Muito Da velocidade Com que o OpenSUSE Trabalha Ele consome Pouquíssimo Rádio Em relação Ao Windows E ele funciona De forma Muito rápida E muito estável Eu resolvi Botar no meu desktop Para fazer uma experiência E qual é o problema Que eu me deparo Eu tenho uma rádio online Minha rádio está parada Desde ontem Eu botei lá O aviso De que A gente estaria Fazendo manutenção Nesse fim de semana Que a rádio Ficaria fora do ar Que retomaria Até segunda-feira De madrugada Deveria estar Normalizado o serviço A transmissão Mas o que que acontece Eu não consigo Fazer nada Funcionar no Linux Para fazer a transmissão Ao vivo Eu não consigo Nada que seja Compatível com o ShowtoCast Eu tenho uma stream Da ShowtoCast E eu não consigo Fazer funcionar nada Eu já fui No site Já baixei O negócio ShowtoCast Já tentei instalar Não consegui Eu tentei fazer Eu pus usar a rádio Aqui Que é um programa Para Windows Mas ele não faz transmissão Ele é só um gerenciador De rádio Ele precisa de um Transmissor externo Então tem que instalar Um dispositivo Que faz ele enxergar O Opticodec Ou faz ele enxergar O Slim Codec O Slim Broadcast Da Pulse Audio Que faz o Sun Broadcast E mesmo assim Também Complicado Complicado Não consegui Fazer funcionar Eu tentei instalar O Sun Broadcast Pelo Wine Que eu vi lá No Google Já vejo pesquisas Que eu fiz hoje Eu vi que era Que dava para instalar E mesmo assim Não funciona Eu não estou conseguindo Sinceramente Eu estou aqui Vocês estão vendo E aí está bonito A interface do Open Source Está funcionando Tranquilo Acessando internet Dá para ver vídeo Dá para acessar DVD Dá para ver vídeo em HD Em 1080p Mas eu não estou conseguindo Deixar a rádio online As outras coisas Eu estou conseguindo fazer Mas eu não estou conseguindo Deixar a rádio online Aí eu me deparei Com uma outra questão É a questão De 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 Buscar respostas Para o Windows É tudo muito mais fácil Tudo muito mais tranquilo E isso é um fato Ok Isso é um fato De tudo ser muito mais tranquilo Nós não podemos negar Esse quesito O que que acontece Pessoal É Eu Estou tendo dificuldade De encontrar Respostas Para os meus Inconvenientes Você vai no Google Você pesquisa Um monte de coisa Mas você Dificilmente acha Alguma coisa Que Responda Que traga Resposta Para o seu problema Por isso que o Windows Ganha Nesses pontos Por isso que a gente pode dizer Que o Windows é foda Porque as coisas funcionam Muito mais É Tranquilamente no Windows Muito mais De forma muito mais prática Do que no Linux Olha o tempo Olha só o tempo Que eu perdi Se tivesse Se eu tivesse É É Se eu fosse contabilizar A questão financeira Eu não Eu jamais Iria parar Minha rádio Num final de semana Entendeu Depois de passar O que eu jamais Faria isso de novo Por que Porque Olha o tempo Que eu perdi Olha o tempo Que a minha rádio Ficou fora do ar Contabilizem A quantidade De publicidade Que eu deixei De transmitir Entendeu Tem que ponderar Essas questões O Linux É muito bom Ele é bom Para ser usado Em servidores Ele é bom Ele dá até Para ser usado Em desktop Para o usuário Final Mas é Para quem Gosta De aprender Coisa nova Para quem Tem tempo De lidar Com essas ferramentas Normalmente É para quem Trabalha Com essa ferramenta Que acaba Doutando isso No dia a dia Porque já lida Com isso No seu ganha pão Mas No geral Eu Quero deixar Aqui nesse vídeo Para finalizar A mensagem Que é o seguinte O Linux Apesar de todo O avanço Que já sofreu O Linux Ainda não está pronto Para um usuário Comum Ele não está Tá certo Ele não está Ainda 100% Pronto Para um usuário Comum E isso ainda Deve ser levado Em consideração Então as pessoas Têm que ter o cuidado De quando Forem fazer É falar Fazer críticas Qualquer coisa Esses Que acham Que o Linux É a sumidade Tem que ter esse cuidado De entender Que para eles Funcionam Por quê Porque eles Vivem disso Eles têm tempo Para poder Entender Como funciona Essa máquina Para poder Fazer ela funcionar Mas que Para um usuário Comum Não seja A melhor alternativa Não é A melhor opção Então Independente De qualquer Problema Estabilidade De necessidade De antivígio Seja o que for Que o Windows Tenha O Windows Ainda é melhor Infelizmente Vamos dizer Se o Windows Ainda é melhor Então você Tem que se virar Ou compre uma licença Ou Normalmente Quando você Com o computador novo Já vem com o Windows Mesmo É tranquilo Então eu acho Que é Eu acho Que para um usuário Comum A não ser Que seja Título de Curiosidade Aprendizado Ah eu gostei Igual eu Gostei Quero aprender A mexer Com esse mundo Aqui Quero ver Isso aqui Funcionando Na prática Quero aprender A mexer Fazer as coisas Básicas Quero ver Como é Que configura Aí tudo bem Você pegar Ou põe Do albute Com o seu Windows Ou você tira O Windows E deixa ele Aí é uma questão Mas agora Porque Ah porque Fulano A gente diz Que vale a pena Porque eu chamei um técnico Para resolver Não bota ali Isso não Não façam isso Ah porque é free Ah porque eu tenho Que comprar a licença Do Windows E o Linux é free O Linux você não tem Que pagar Para poder ter Uma distribuição Do Linux Mas você tem Que pagar De alguma outra forma Para você poder Entender Como é que essa máquina Funciona Para você poder Deixar ela usual Para atender As suas necessidades É isso que é preciso Que vocês entendam Tá É bom Vale a pena Funciona muito bem Tem uma interação Bacana Com hardware Mas o seu foco É Aí ó Eu fico um tempo Sem mexer Ele muda Se o seu foco É Basicamente Você É Fazer As tarefas comuns Do dia a dia E ganhar tempo E ter agilidade Fica no Windows Fica no Windows Valeu É isso aí Quem gostou do vídeo Clique em gostei Quem não se inscreveu No canal Se inscreva Eu Fui Tchau 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 Tchau